A proposta do Bordeaux da França, Malcom está negociando a sua saída. E por conta disso, não foi inscrito na lista inicial, mandada pelo Corinthians para a Federação Paulista. Por isso, está fora da estreia do Timão na temporada contra o 15 de Piracicaba, domingo em Itaquera. O Malcom não está na lista, ele não está vendido, está em negociação desde o dia de ontem. Portanto, ele não foi colocado na lista para não queimar uma vaga. Que ele consiga enxergar atrás do muro um pouquinho e de enxergar que pode ser um investimento de um garoto que é um diamante de 18 anos. E que faz uma primeira temporada e que depois vem com uma segunda temporada e faz oito gols. É decisivo, de uma equipe jogando muito e ele crescendo enquanto atleta, maturando de uma forma muito importante. E que tem todo um caminho pela frente para se valorizar, para traduzir isso em dinheiro, que possa ser benefício para ele ou que possa ser benefício para o clube. Cada clube pode inscrever 28 jogadores no Campeonato Paulista, mas a lista entregue pelo Timão tem apenas 22 e precisa ser completada até o dia 26 de fevereiro. As vagas restantes não serão apenas de jogadores a serem contratados pelo clube, mas também de atletas que já pertencem ao elenco, mas que precisam mostrar alguma evolução para serem incluídos entre os inscritos do Campeonato Paulista. Uma coisa é certa, jogadores como Christian e Mendoza não fazem mais parte dos planos e serão emprestados. Quanto a reforços, o Corinthians corre atrás de um zagueiro, de um meia e de um atacante. Nesta sexta-feira, dois nomes ganharam força, Giovani Augusto e André, ambos do Atlético Mineiro. Giovani Augusto é um nome, como já foi semana passada, foi a vez do Blanco. Cada semana tem um jogador. Lógico que é um jogador interessante, pelo futebol que vem apresentando, que apresentou ano passado, mas é mais um nome que foi levantado aqui dentro sim, mas não tem nada. O André não tem nada, o André nós estamos tentando, mas é um nome também que é complicado devido à situação dele lá no Atlético, mas nós voltamos assim à fala de André. Então eu quero esperar, de repente, o André, como o meia também, alguma outra coisa, possa ser finalizado também até domingo ou segunda. No meio desse enorme entra e sai, o Corinthians estreia na temporada contra o 15 de Piracicaba, domingo em Itaquera. Tamanha reformulação faz com que o técnico Tite peça paciência ao torcedor nesse início de ano. De uma equipe que ela está se reestruturando e por se reestruturar ela vai oscilar. Vai jogar bem, vai jogar mal, dentro do próprio jogo. E é processo do técnico dar esse padrão à equipe. O meu pedido para o torcedor é que ele entenda esse momento e que ele ajude. O que é 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 o que Obrigado.